A Polícia Civil de Sorocaba, no interior de São Paulo, indiciou Elize Matsunaga por uso de documento falso. Ela é acusada de forjar uma certidão de antecedente criminal. O Matheus Meirelles é quem vai explicar pra gente por qual motivo... Opa, que não é, cadê? Temos Matheus Meirelles? Aqui no telão teremos, com toda certeza. Pronto, agora estamos contigo, Matheus. Ele que vai explicar pra gente por qual motivo ela teria forjado essa certidão de antecedente criminal. Bem-vindo, Matheus. Oi, Elize. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham no live. Elize Matsunaga foi alvo da operação Nada Consta, da Polícia Civil de Sorocaba, no interior paulista, por uso de documentos falsos. Ela foi detida na última segunda-feira, foi levada de Franca, onde mora, até Sorocaba, onde prestou depoimento, também foi indiciada e depois liberada pela polícia. Condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Matsunaga, em 2012, ela ainda cumpre o restante da pena de 16 anos de prisão, atualmente em regime aberto. Segundo a Polícia Civil, ela teria falsificado esse atestado de antecedentes criminais, usando o nome de solteira justamente para esconder as informações referentes à condenação por causa do assassinato do marido. Esse documento teria sido usado em um processo de contratação de emprego em uma construtora que fica em Sorocaba, no interior paulista. Em depoimento, Elise negou qualquer falsificação de documento, disse que usou um documento verdadeiro justamente para apresentar e poder trabalhar normalmente, já que ela está cumprindo com a pena e pretende se ressocializar, voltar ao convívio da sociedade depois do cumprimento dessa pena. Ela, atualmente, trabalha como motorista de aplicativo, também utilizando o nome de solteira, sem o sobrenome Matsunaga, sobrenome que ela tinha pegado do ex-marido. Um notebook e o celular de Elise foram apreendidos pela Polícia Civil. O advogado dela, Luciano Santoro, afirmou que ela não teria qualquer motivo para falsificação, já que o processo de condenação não transitou em julgado, ou seja, não se esgotou, por isso ela poderia emitir o atestado de antecedentes criminais sem as anotações referentes à condenação. Elisa.